Música Oi gente, no Encena de hoje nós vamos falar sobre o espetáculo Relatos de uma Mãe e quem vai dar mais detalhes pra gente é o Ricardo Bastos e a Marta Carvalho. Fique com a gente que o Encena já está no ar. Eu quero ser Pra sempre ser Céu e paixão Tudo bem gente? Olá. Oi. Sejam bem-vindos aqui ao Encena. Então o espetáculo Relatos de uma Mãe faz parte das atividades da comunidade Um Novo Caminho, não é isso que vocês integram aí a comunidade. O que é que o espetáculo fala? A gente percebe que só pelo título que é Sob o Olhar de Maria, não é isso? Exatamente. Então Ricardo, você que já está um pouquinho há mais de tempo que a Marta, conta pra gente aí um pouquinho sobre esse espetáculo, por favor. Pronto. O espetáculo Relatos de uma Mãe é a Paixão de Cristo e começou exatamente com o título A Paixão de Cristo em 2010. Somente em 2013 ele teve essa alteração e ganhou esse olhar carinhoso especial da Mãe de Jesus e passou a ser Relatos de uma Mãe, Maria contando as lembranças da Paixão de Cristo. E aí a gente tem na peça duas Marias. A Maria mais idosa, que inicia a peça contando, relembrando aquele momento, e a Maria da época dos acontecimentos da Paixão de Cristo, que aí sim faz todo o acompanhamento dos fatos que aconteceram na Paixão de Cristo. Então, é todo com a narração da Marta, no caso, que faz Maria. Exatamente. Exatamente. Começa exatamente com Maria explicando a João, também mais idoso, sobre o que ela não tinha contado ainda. Então ela vai trazendo a memória, ela vai fazendo memória de momentos bem importantes e da visão dela e daquilo que ela sentiu também, como uma forma de que ela partilhava daquilo, como ela amava Jesus e como ela partilhava daquela dor também. Então, durante todo o processo da Paixão, nossa senhora, um pouco mais idosa, ela vai contando das suas dores e alegrias, dos seus sentimentos, daquilo que ela viveu e daquilo que ela pôde receber de Jesus. Então, o espetáculo, por que ele foi pensado dessa forma? Ah, vamos mostrar a visão de Maria. Porque o espetáculo A Paixão de Cristo, nós já temos, nós já sabemos e já todo mundo já assistiu de alguma forma em algum momento. E, em oração, os produtores e coordenadores dessa parte do teatro, da nossa comunidade, começaram a rezar em cima disso e começaram a perceber esse outro olhar, uma outra forma de evangelização, essa forma de mostrar a Paixão de Cristo por um novo olhar, por um novo viés. Não tirando, obviamente, não tirando o peso e o sentimental e o profundo, mas demonstrando o mais profundo ainda, que é o profundo de ver uma mãe, dos sentimentos de uma mãe que viu seu filho morrer. Então, o relato de uma mãe, ele nasce nesse desejo de demonstrar a amplitude desse fato, da amplitude de que não foi somente aqueles três passos, não foi somente a via cruzes, mas houve muito antes. Tiveram muitas conversas entre Jesus e Maria até ele começar a sua via. Então, o relato, ele vem trazer à tona o amor de uma mãe por um filho e esse amor que fez com que ela sentisse de verdade, naquela via cruzes, todas essas dores. É muito interessante também essa conotação da peça Relatos de uma Mãe para a nossa comunidade em si. Porque a peça Relatos de uma Mãe, claro, é o sacrifício principal, sacrifício de Deus encarnado por nós. Mas também é o sacrifício de uma mãe, que entrega, que consente entregar a vida do seu filho em prol de todos. E isso vai muito ao encontro da história da comunidade, porque a comunidade Novo Caminho, ela nasce, de certa forma, a partir de uma perda. A perda da nossa fundadora, chamada Tia Helena, que inclusive completa aniversário na data da gravação desse programa. Então, parabéns para a Tia Helena. E a comunidade Novo Caminho nasceu a partir da perda de uma mãe. Um acidente trágico levou o seu filho. E a partir da dor da perda de um filho, e a dor aproxima bastante as pessoas de Deus, nessa sensibilidade, ela perguntou não por que isso aconteceu, mas para quê. E a partir daí se iniciou um grupo de oração para poder ajudar pessoas que tinham passado por perdas dessa natureza. Começou uma reunião em casa, num salão de festas, passou para um lugar maior, para uma casa. Hoje a comunidade são três casas na rua Dom Expedito Lopes, e que muda tantas vidas. Então, a peça relata-se de uma mãe é não só o sacrifício de Deus encarnado, de Jesus, mas também o sacrifício de uma mãe. E também honra e se conecta com a perda e o sacrifício da nossa fundadora, que acabou dando ensejo a um movimento católico que mudou a vida de tanta gente. E acho que é isso o especial da conexão entre a comunidade e essa peça. Eu nem contei. O Ricardo faz Jesus, interpreta Jesus no espetáculo. E como é para você fazer esse papel? Não tem como responder essa pergunta sem ser um pouco mais franco mesmo e entrar até uma questão bastante pessoal. porque um papel que em tese é um dos maiores destaques e realmente você recebe uma atenção a mais ou algo dessa natureza e talvez isso possa incitar um sentimento de especial. Mas não. Eu confesso que a oportunidade de eu estar interpretando Jesus pela segunda vez é uma manifestação de misericórdia de Deus. Ele realmente vê a minha necessidade e me dá a oportunidade de ensinar esse personagem que durante todo o processo de ensaio... Gente, eu estou me emocionando. Só o Ricardo falando, imaginando o espetáculo, o relato dele, o relato da história da mãe que perdeu o filho. E olha, eu nem sou mãe, mas me emociona. Todos nós nos emocionamos. Todos. Todos. Da quem está na coxia, quem está na plateia, quem está na organização. Nós somos tocados de forma diferente. E a oportunidade de fazer Jesus foi uma oportunidade generosa que Deus me deu de me aproximar mais dele. Porque viver esse espetáculo encenando Jesus Cristo te força a fazer uma reflexão, a se espelhar no exemplo de santidade, que foi o Deus encarnado, um homem, que se fez homem para mostrar que nós também podemos seguir aquele caminho. Então, na realidade, eu acho que eu sou Jesus, que eu sou o que mais preciso daquele elenco. Então, além de vocês dois, tem muita gente também envolvida, de forma voluntária, não é isso? Isso. Nós somos hoje cerca de 180 voluntários. Bastante gente. Bastante gente trabalhando para que esse espetáculo aconteça. São pessoas, tanto pessoas profissionais, quanto pessoas de bom coração, que fazem parte da comunidade e que se profissionalizam durante alguns meses. A gente vem trabalhando nesse espetáculo. Não é de agora, né? Na verdade, a gente já vem alguns meses trabalhando no figurino, na cenografia, na produção, nos estudos sobre cada papel, nos estudos sobre cada personagem. Então, o espetáculo não deixa de ser algo próprio da nossa comunidade, mas também, de uma certa forma, torna, né? Toma esse ar maior que só assistindo para entender. Que quando a gente assiste, a gente vê, a gente não acredita. Depois, quando a gente termina, a gente olha... Aconteceu mesmo! Porque é pura graça divina. Pura graça divina que nos coloca dentro de um teatro, mesmo não sendo, muitos de nós não sendo profissionais nisso. A grande maioria não é profissional nisso. Mas Deus nos dá a oportunidade também. Nós precisamos dar do nosso. Nós precisamos dizer, eu estou aqui para isso. E se abrir à graça de Deus. Porque a partir da graça de Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazermos isso acontecer. E acontece. Acontece e muda vidas. Como o Ricardo falou, né? Que é primeiro a mim. Então, realmente, não tem como você fazer cada papel, não tem como você trabalhar em cada expertise, em cada equipe, e não primeiro você a ser tocado. Então, Deus, Ele tem de misericórdia tão grande para conosco que primeiro há esses 180. O espetáculo já mexe com a gente antes mesmo de acontecer. E depois que acontece, a gente olha e diz, caramba, deu certo. E muita gente vem falar conosco depois do quanto se sentiu emocionado, do quanto se viu, foi bonito. Porque nem nós mesmos acreditamos na graça surpreendente que Deus nos dá. Quando a Marta fala de profissionais, na peça somos todos voluntários, mas na comunicação tem pessoas que são profissionais da comunicação que se doam para aquilo. Na maquiagem tem pessoas que são profissionais da maquiagem que se doam para aquilo. Na fotografia, do mesmo modo. E por isso que é tão surpreendente, modéstia à parte, quem se propõe a assistir esse espetáculo. Porque espera algo feito por voluntários e amadores e ver um espetáculo realmente profissional. Profissional. Que a gente conversava aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa, que a gente percebe que é bem profissional, encarado com seriedade. Bastante. Muito. É o nosso sair de si. A gente precisa sair de si. Então, por mais que eu tenha profissionalismo nisso, mas eu não posso somente dar do meu profissional. Eu preciso também ter da graça de Deus para poder distribuir, transbordar. A gente não pode transbordar daquilo que nós não temos. Então, primeiro, nós nos enchemos. Então, o espetáculo, ele é feito disso. De profissionais, de amadores, mas de muita graça divina. Então, gente, por favor, façam um convite para que as pessoas possam ir prestigiar o trabalho de vocês, olhando para essa câmera, falando dia, horário, local. Pode falar valor, não tem problema. Está certo aqui? Perfeito. Pessoal, então, sejam convidados a assistir o espetáculo Relatos de Amãe. Vai se passar no Teatro Rio Mar Fortaleza no dia 7 e 8 de abril. Próxima semana, às 8 horas, os ingressos podem ser adquiridos tanto em pontos de venda no Rio Mar, como também na nossa comunidade, a Rua Dom Espírito Lopes, 1949. Temos também nossos canais pelas mídias sociais, no Instagram. Você pode seguir o projeto Sal e Luz, que é justamente o braço artístico da comunidade e a comunidade Um Novo Caminho. Tem todas as informações. O valor do ingresso é de R$ 50,00. Você pode estar adquirindo qualquer desses pontos de venda, inclusive também com todo mundo que serve nesse espetáculo que todo mundo também está vendendo ingressos para poder alcançar o maior número de pessoas. Levem quem vocês puderem, levem quem vocês quiserem. É um espetáculo que não é somente para adultos nem para crianças. É um espetáculo para toda a família. Eu garanto que você não vai se arrepender. É um momento de evangelização, mas também de encontro pessoal com Deus. Então, se você quiser sentir desse encontro, se você quiser provar disso que a gente está falando aqui, vá no Teatro Rio Mar na próxima semana, 7 e 8 de abril às 20 horas. Às vezes as pessoas pensam que a gente faz o convite para que nós sejamos prestigiados ou algo assim, mas não. Nós fazemos o convite com intensidade porque o nosso desejo é que as pessoas bebam, se alimentem desse banquete que a gente sabe o quão rica é a esperança e a gente faz isso. Venham porque vai valer a pena. Então, gente, fica aí o convite. Ricardo e a Marta fizeram, reforçaram e vão lá prestigiar o trabalho deles e conhecer mais sobre a história se você não conhece, nunca participou aí de uma encenação, nunca assistiu. É uma boa oportunidade. Obrigada, gente. A gente que agradece. A gente que agradece. muito obrigado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. E aí Legenda Adriana Zanotto